Hoje eu vou dar um rolé Hoje eu tô pra Jacarepaguá, só volto pro meu amor Assim não tem que a maré baixar Eu volto pro nosso lar Hoje eu vou dar um rolé Hoje eu tô pra Jacarepaguá, só volto pro meu amor Assim não tem que a maré baixar Assim, meu bem, que a maré baixar Assim, meu bem, que a maré baixar Assim, meu bem, que a maré baixar Eu volto pro nosso lar Hoje é só folia Não vem com essa guerra Que o samba me espera Vou me embriagar Pra samba noite e dia Não vem me acelerar Por isso eu tô que tô Pra Jacarepaguá Assim, meu bem, que a maré baixar Assim, meu bem, que a maré baixar Assim, meu bem, que a maré baixar Eu volto pro nosso lar Assim Assim, meu bem, que a maré baixar Assim, meu bem, que a maré baixar Assim, meu bem, que a maré baixar Eu volto pro nosso lar Hoje eu vou dar um rolé Hoje eu tô pra Jacarepaguá Só volto pro meu amor Assim, meu bem, que a maré baixar Assim, meu bem, que a maré é baixar Assim, meu bem, que a maré é baixar Assim, meu bem, que a maré é baixar Eu volto pro nosso lar Hoje é só folia Não vem com essa guerra Que o samba me espera Vou me embriagar Pra samba, noite e dia Não vem me acelerar Por isso eu vou que tô Pra jacarepáquia Assim, meu bem, que a maré é baixar Assim, meu bem, que a maré é baixar Assim, meu bem, que a maré é baixar Eu volto pro nosso lar Assim, meu bem, que a maré é baixar Assim, meu bem, que a maré é baixar Vai, 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 vai Assim, meu bem, que a maré é baixar Eu volto pro nosso lar É, só de um rolezinho Assim meu bem que a maré baixar Eu volto pro nosso lar Assim meu bem que a maré baixar Eu volto pro nosso lar Talvez eu volte pro nosso lar, né, queridona?